Música Estamos entregando aqui hoje no Teatro 7 de Setembro mais 400 óculos junto com a Secretária de Saúde, junto com a Secretária de Ação Social para a população de Penedo. Esse programa, Sua Vida com o Novo Olhar, é um dos programas mais bonitos que a Prefeitura de Penedo realiza. Eu fiquei muito contente, né, porque o prefeito está dando óculos para as pessoas que precisam, né, e todo mundo não tem condição de comprar, né. Eu acho isso muito interessante, né, o que ele está fazendo. Muito bom. Essa aqui é uma ação da Secretaria de Saúde em parceria com a Assistência à Educação. Hoje a gente consegue dar mais dignidade para essas pessoas. O programa Sua Vida com o Novo Olhar é um dos programas que a gente tem, assim, mais eficaz, que a população realmente goste, porque, assim, quem tem, quem não tem condições, não consegue comprar um óculos. O óculos é muito caro, né. E o programa, ele realmente veio para as pessoas que mais precisam, certo, para as pessoas carentes. E a gente vai atender o maior número de pessoas possíveis para o bem da nossa população. É, vamos cada vez aumentar mais esse programa, porque é um programa belíssimo, muito importante para a população mais carente da nossa cidade. Aplausos